Fala galera, mestre do acabamento na área. O vídeo de hoje vai ser pra você que tá começando no mundo da pintura ou pra você também que já tá há muito tempo e não sabe como conquistar mais clientes. E a gente vai dar 6 dicas ou 6 passos de como você pode conseguir fazer isso, que foi o que a gente conseguiu fazer. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso com muito trabalho, muito esforço. Tanto é que aí, ó, conseguimos a placa de 100 mil inscritos no YouTube. Isso aqui, galera, não se consegue com pouco esforço não, tá? Muito esforço pra conseguir isso, muita dedicação e seguindo esses 6 passos que eu vou passar pra vocês agora nesse vídeo. Então se vocês querem conquistar muitos clientes ou mais clientes do que vocês já têm, segue esse passo a passo, essas 6 dicas que vocês vão conseguir. Então, vamos pro vídeo que eu vou passar pra vocês. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Faça uma boa divulgação. Esse é o início de tudo. Pra quem já é profissional há muito tempo, fazer uma boa divulgação é de suma importância. E como você faz essa divulgação? Facebook, Instagram, YouTube, todas essas são plataformas que você consegue muitos clientes, tá? Hoje em dia, no mundo digital, os clientes vão procurar profissionais na internet. Então se você é um profissional que não tem um Facebook, não tem um Instagram, desculpa a sinceridade, você tá um pouco atrasado. Então, faça um Instagram e comece a divulgar os seus trabalhos por lá. Assim você vai conseguir mais clientes. Beleza? Pra você que tá começando, você também precisa fazer uma boa divulgação. Mas você tá começando agora. Você não tem tantos trabalhos assim. Então, o que você pode fazer? Principalmente agora, na quarentena, que nós estamos passando, vá até uma loja, uma loja de roupa, uma loja que você conheça, um bazar, e ofereça seu serviço. Faz uma parede de marmorato. Ó, essa parede aqui atrás, ó, cimento queimado. Tá uma febre de cimento queimado. Vai até uma loja, oferece seu serviço. E aí sim, você vai começar a ter trabalhos pra você começar a divulgar. E quando eu falo oferecer serviço, não necessariamente é cobrando, tá? E isso não é vergonhoso. Você oferecer seu serviço pra sua divulgação. Você tá investindo em você. Então, primeiro passo, faça uma boa divulgação. Segundo passo, cause uma boa impressão. Então, você já fez uma boa divulgação, você conseguiu atrair um cliente, o cliente te chamou. Agora, você tem que passar uma boa impressão. Como você faz isso? Sua aparência. E a sua forma de falar. Então, quando você chega na obra, de chinelo, bermuda, camiseta, como que o cliente te encara? E quando você chega na obra, com a blusa da sua empresa, como essa aqui, né? Nós vamos fazer a maioria dos orçamentos assim. Quando você chega na obra, com essa blusa, bota, calça, bem vestido, com carro limpo, qual você acha que é a impressão que você passa para o cliente? Muito mais segurança e muito mais profissionalismo, correto? A aparência é muito importante na hora de você conquistar o cliente. Pensa que você é o cliente. Como você gostaria que o profissional que trabalhasse para você, como você gostaria que ele se comportasse. Com essa ideia, então, você já vai conseguir causar uma boa impressão ao seu cliente. O terceiro passo, então, é realize um trabalho com excelência. Então, o que isso significa? O seu trabalho, o seu serviço, tem que ser 100%. Para não deixar que o seu cliente fique frustrado por ter te contratado. O trabalho em si tem que ser perfeito. Problema em obra, sempre tem. E aqui eu vou falar, eu falo mesmo, eu tenho problema nas minhas obras, isso é normal. Problema em obra, sempre vai ter. Problema com o cliente, problema de administração, problema com o profissional. São detalhes que no decorrer dos anos, vocês sempre vão ter problemas. Isso é inevitável. Só que o trabalho em si, tem que ser perfeito. Massa, tinta, verniz, o que for, tem que ser um trabalho com excelência. Então, você tem que ser chato. Muito chato. Cobre o profissional. se é você que está fazendo, seja autocrítico. Avalie o trabalho como você sendo cliente. Será que você gostaria de chegar na sua casa e ver aquele trabalho? Então, seja autocrítico com o seu trabalho. E se você supervisionar a obra, cobra o profissional que está fazendo. Beleza? Esse é o terceiro passo. Realize um trabalho com excelência. O quarto passo é, ajude o seu cliente a economizar. Como você vai fazer isso? Poxa, Felipe, eu vou cobrar mais barato? Não. Você pode cobrar até mais caro. O ponto não é esse. O ponto é você conhecer produtos e conhecer lojas para você ajudar o seu cliente a economizar no material usando um produto de qualidade. Então, o que eu deixo de dica para vocês? Seja parceiro de uma loja de tinta. Eu, nós, do Mestre do Acabamento, somos parceiros da Verão Tintas, que é uma loja, uma das melhores lojas aqui no Rio de Janeiro. São cinco lojas. E eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o contato, telefone e o endereço de todas as lojas. Caso vocês sejam aqui do Rio e quiserem fechar uma parceria, liga para lá. Olha, eu sou pintor, quero cadastrar o meu nome aí para fazer compra. Eles entregam no Rio de Janeiro todo. Negocia o melhor preço. Então, isso aí já ajuda o seu cliente a economizar. Por quê? Economizem em duas coisas. Tanto no material, que você consegue um material de qualidade com um preço um pouco mais baixo, também você resolve o problema de comprar o produto para ele. Então, ele economiza tempo, combustível de ir na loja. Então, você fazendo isso, você já dá duas economias para ele que são muito importantes. Então, seja parceiro de uma loja. Nós somos da Verão Tintas e eu recomendo a Verão Tintas sempre aqui no Rio de Janeiro. A quinta dica é seja responsável. Isso é um pouco mais profundo, tá? O fato de você ser responsável engloba muita coisa. Vamos por parte. Você fechou o serviço. Então, você tem um comprometimento com o seu cliente. A responsabilidade da obra é sua. Então, você precisa executar uma boa obra. Você precisa ser responsável com o dinheiro do seu cliente. Isso significa o quê? Não gastar material. Refazer serviço gastando material automaticamente gastando dinheiro do seu cliente. Na obra, realizar um mau serviço. Isso é falta de responsabilidade. Problemas com o profissional que você coloca. Você colocou um profissional para trabalhar. Teve problema com aquele profissional? A responsabilidade é sua. É você que tem que refazer o serviço. É você que tem que repor um outro profissional. É você que tem que resolver tudo. O seu cliente te paga e você resolve. Então, responsabilidade na obra envolve muita coisa. E são detalhes. Os detalhes que são mais importantes na obra e é nos detalhes que você ganha o seu cliente. Então, seja responsável. Cliente te ligou? Atende. Por mais que você esteja no furo, atende o telefone. Nunca deixe o cliente te ligar, te procurar e você não dá bola. Isso é falta de responsabilidade. E isso queima o seu nome no mercado. Nunca faça isso. Por mais que você tenha problema, termine a obra com excelência. Um outro detalhe de ser responsável é você ser honesto com o seu cliente. Você chegou na obra. Você, como profissional, sabe que algumas imperfeições vão continuar. a não ser que você faça um outro tipo de serviço que não é o serviço de pintor. Então, você precisa ser honesto com o cliente. Observa a obra. Ó, aquela parede ali está com problema X. Para a gente resolver, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Ah não, eu só quero mesmo pintar. Então, vai ficar aquela parede ali ainda vai ficar com alguma imperfeição. Não promete um serviço perfeito, sendo que você sabe que não tem como ficar perfeito. quando você entra no apartamento ou na casa ou na obra, o que for, você precisa fazer uma avaliação e como profissional passar todos os problemas que tem na obra. Os problemas que você vai conseguir resolver, beleza, mas os problemas que são de outras pessoas, um exemplo, pedreiro, gesseiro, marceneiro, aí já é um outro, aí já é uma outra questão que você precisa passar para o seu cliente para não prometer um serviço 100% e quando ele chegar na obra, ele vê que ainda tem coisas para fazer. Beleza? Então, essa é mais uma parte da quinta dica que é seja responsável. Um outro detalhe é o seguinte, aqui embaixo está aparecendo o meu Instagram. Lá, a gente posta muito vídeo dentro da obra com dica curta de como resolver alguns problemas. Então, se você também quer aprimorar, quer aprender mais, lá no nosso Instagram a gente posta muito conteúdo bacana também. Na descrição do vídeo vai estar o link, é só você clicar que já vai jogar direto para o Instagram e você me segue lá. E o sexto passo é finalize a obra com êxito. O que isso significa? Você fez o serviço, acabou tudo, mas ainda tem limpeza, ainda tem a vistoria do cliente, tudo isso faz parte da finalização da obra. Então, acabou o serviço, o que você tem que fazer? Geral. Vamos supor que você esteja fazendo um apartamento, é geral. Limpar vidro, limpar porta, limpar chão, passar pano se possível, tinta que às vezes respinga no azulejo, geral. Então, a limpeza faz parte da finalização da obra. Finalizou, chama o cliente, vai lá, faz a vistoria com ele. Ele aprovando, aí sim você finalizou o serviço. com esses seis passos ou essas seis dicas, com certeza, se vocês aplicarem, vocês vão conseguir ganhar mais clientes. Essa é a forma que a gente trabalha e até hoje, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, tem dado muito certo. Então, como a gente aqui do Mestre do Acabamento não esconde nada de vocês, né, e a gente quer sempre ajudar os inscritos, então, esse vídeo foi bem pensado, bem elaborado para ajudar você que já é profissional há muito tempo e quer ganhar mais clientes e para você que está começando agora e também quer ganhar muitos clientes. Então, segue esses seis passos que vocês vão ser bem sucedidos. Valeu? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.